Pablo Neruda, um dos mais importantes poetas da língua castelhana, costumava dizer o seguinte, que você é livre para fazer as próprias escolhas, mas acaba sendo um prisioneiro das consequências. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Logicamente que antes eu não poderia perder a boa e velha oportunidade de pedir para que você, que ainda não é inscrito, que inscreva-se no nosso canal. Assim você recebe sempre em primeira mão os nossos mais novos vídeos. E já dê aí o seu joinha. Esses pequenos gestos de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu like fazem uma grande diferença e nos incentiva a continuar produzindo conteúdo e contribuem para o crescimento do nosso canal. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e não guardo o dinheiro. Ou isto, ou aquilo, ou isto, ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Esse trecho, que é de um poema da Cecília Meirelles, retrata bem a nossa realidade enquanto indivíduo. Segundo uma pesquisa publicada pelo The Wall Street Journal, um ser humano adulto toma em média aproximadamente 35 mil decisões por dia. Muitas dessas decisões são decisões mais simples. E que por conta da frequência e da regularidade, acabaram se transformando em hábitos. Como o escovar o dente, o pentear o cabelo, colocar as máscaras antes de sairmos de casa, tomar banho. Porém existem algumas escolhas, existem algumas decisões que acabam exigindo um pouco mais de nós. Como o fato de nós termos que escolher um dia as nossas profissões. Cara, eu me lembro muito bem quando eu estava na plenitude dos meus 8 anos de idade e que todos os meus coleguinhas de classe já sabiam muito bem o que gostariam de fazer profissionalmente. Enquanto eu só queria ser feliz. E o tempo foi passando e nós fomos crescendo. E na sala nós já íamos tendo futuros advogados, nós já tínhamos futuros médicos, nós já tínhamos futuros engenheiros. E eu continuava só querendo ser feliz. Pra mim era tão angustiante que eu não tinha conseguido escolher nada. Quando todo mundo já tinha tudo muito bem definido, que eu realmente acreditei que eu iria morrer antes mesmo de ter que tomar essa decisão. E quando eu digo que foi por um bom tempo, foi por um bom tempo mesmo. E foi apenas no cursinho, já nos 45 do segundo tempo, que observando alguns professores trabalhando, a forma como eles transmitiam o conteúdo, de uma forma clara, de uma maneira interessante, que eu soube o que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de estudar pra que eu pudesse ser professor. E de que eu gostaria de tentar despertar o interesse nas pessoas pelo conhecimento, na busca pela informação, da mesma forma como um dia despertaram o meu. E de que nesse processo de ensino e aprendizagem, qualquer conteúdo poderia ser aprendido se fosse ensinado da forma adequada. Então as escolhas, o processo de tomada de decisão, é algo muito importante. O que você escolhe fazer hoje, o que você escolhe fazer no dia de hoje, no aqui e no agora, está ajudando a construir o você de amanhã. A forma como você se alimenta, com quem e com o que você costuma preencher o seu tempo, onde você usa o seu dinheiro, dentre uma série de outras escolhas, são extremamente importantes pra te afastar ou pra te aproximar dos objetivos, das metas que você estabeleceu durante a sua vida. Por isso é importante que sempre quando você for tomar uma decisão, sempre quando você for fazer uma escolha, que você leve em consideração o significado, o sentido dessa escolha pra você. Assim você vai construindo um caminho sólido, você vai construindo um caminho que tem fundamentos que irão te ajudar e irão te sustentar diante dos momentos de adversidade que surgem em nossas vidas e que, cara, não são poucos. Sobretudo atualmente, por conta dessa exposição descontrolada, através das mídias sociais, como o Facebook, o Instagram, o próprio YouTube, em que diariamente nós somos bombardeados com padrões de beleza, com padrões de consumo, com padrões de comportamento, que não fazem sentido algum pra nós, mas que mesmo assim nós acabamos nos enquadrando dentro desses padrões e acabamos incorporando esses padrões pra nossas vidas. E o resultado disso, na maior parte do tempo, é que você vive uma vida na qual você não se sente bem, mas acredita estar bem aos olhos dos outros. Por isso que a mensagem que eu gostaria de trazer pra esse vídeo de hoje é de que não se trata de escolher melhor ou pior, mas de saber identificar o significado, de saber identificar o sentido por trás de cada escolha, por trás de cada decisão que você toma, por trás de cada decisão que você faz. Essa foi uma breve reflexão, então, sobre a influência das escolhas em nossas vidas. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários se gostaram dessa temática, desse tipo de conteúdo aqui no canal. E se essa foi a sua primeira vez, não deixe de se inscrever no canal e eu vou deixar aí passando na tela dois dos vídeos que foram produzidos por nós nesse canal. Espero que tenham gostado e espero que continuem gostando. Nos vemos na próxima. Fui!